Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, vocês pediram um tour aqui pela minha estante de Harry Potter e antes de eu mudar, vocês sabem que eu tô de mudança e essa prateleira vai ficar aqui, então eu decidi trazer esse vídeo pra vocês, beleza? Se gostarem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra não perder nenhum vídeo Semana que vem tá chegando muitas novidades, tá vendo aí o QG no Parque Então pra vocês ficarem por dentro, se inscrevam no nosso Instagram, que é o arrobaqgboficial E fiquem por dentro de tudo que a gente vai trazer por aqui, beleza? Dito isso, eu vou mostrar aqui um panorâmico rapidinho pra vocês Esses são os itens que tá na nossa prateleira, que vocês pediram pra gente fazer um tour, tá? Então vamos lá Essa é a primeira parte da nossa estante Aqui nós temos dois livros Opa, começou bem, hein? Aqui nós temos dois livros de Lego Harry Potter, tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco os Legos que a gente tem Mas são dois livros de Lego Aqui em cima nós temos essa lata Que tem os filmes Foram os cinco primeiros filmes lançados E aí eles lançaram nessa lata especial Aqui dentro dessa caixa de madeira Essa caixa, na verdade eu adquiri ela no Mercado Livre Ela era pra ser uma caixa de guardar livros Mas aí acabou se tornando uma caixa pra guardar os filmes Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Esses são os DVDs Esses são os Blu-rays E aqui embaixo Nós temos o Blu-ray 3D das Relíquias da Morte Então esse aqui era pra pôr livros Acabou agora se tornando um porta-DVDs Aqui ó A lata, né? O box Desse lado aqui nós temos os filmes edição definitivas Nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7 Já falei pra vocês que o sexto a gente ainda não conseguiu Se vocês souberem aonde que a gente consiga comprar o sexto Deixa aqui embaixo pra nós Ou se não lá no nosso inbox do Instagram Porque eu tô atrás desse sexto DVD É, isso aqui é um sustentador de livros Tem essa parte aqui e aquela outra ali embaixo E eu coloquei aqui só pra enfeitar mesmo Como se estivesse segurando os DVDs Ali atrás nós temos os nanos Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho Tá vendo aqui? São os Nano Metal Figures De Harry Potter Tem vídeo mostrando tudo sobre isso Inclusive agora em dezembro Vai ter vídeo mostrando cada coleção individualmente Tanto a Pedra Filosofal, Câmara Secreta Então fiquem ligados aí Porque em dezembro tem bastante vídeo aqui no canal Descendo aqui embaixo Nós temos os livros Que são aqueles capas oficiais Aqui tá a segunda parte do descanso Que eu mostrei pra vocês lá em cima Esse aqui é o box Do Castelo de Hogwarts Que eu já mostrei pra vocês em vídeo Aqui nós temos os nossos filmes de Animais Fantásticos O 1 e o 2 O 3 eu ainda não adquiri Mas eu tô pretendendo adquirir esse mês agora que entra Ali atrás nós temos as nossas varinhas Descendo aqui embaixo nós temos os livros Os quatro primeiros livros Os quatro primeiros livros edições Com figuras Ilustradas Lembrando que a gente vai adquirir o quinto livro também em breve Aqui a maleta Das criaturas De Animais Fantásticos O livro de criaturas de Harry Potter O Segredo de Animais Fantásticos O livro dos artefatos E aqui a edição de Animais Fantásticos Ilustrada Aqui nós temos a criança amaldiçoada O nosso box da biblioteca de Hogwarts Inclusive esse é um box bem legal Ali atrás nós temos o porta pins Nossos pins estão todos aqui dentro Aqui é um porta joias Que a gente adquiriu nas lojas Imaginário Da nova coleção de Harry Potter e da Imaginário Essa caixinha aqui Tem vídeo também mostrando alguns itens De Harry Potter que nós temos Essa é uma Uma bandeira Da escola de Hogwarts Aqui nós temos o livro Pop-Up Já mostrei também Na verdade a coleção inteira de Harry Potter Praticamente nós já mostramos aqui no canal Tem muito conteúdo bacana de Harry Potter aqui Fica muito fácil para vocês encontrarem Aqui embaixo são os copos Da nossa coleção O nosso jogo Quem é Quem De Harry Potter Nossa mini coleção de Morte Súbita O livro, o DVD e o Blu-ray Nosso jogo Double Double Harry Potter Acho que é assim que se fala Double Alguma coisa assim E essa basicamente São as nossas Prateleiras Só que aqui Onde eu gravo para vocês Deixa eu mostrar Nós temos Esse mini baú E aqui dentro E aqui dentro nós temos também Alguns itens Da coleção Oficial de Harry Deixa eu ver se eu consigo mostrar Para vocês Espera aqui Então olha Uma almofada de viagens Especial Expresso de Hogwarts O nosso chapéu seletor O nosso chapéu seletor Esses dois itens aqui Tanto a almofada Quanto o chapéu seletor Eles são da lojas da Imaginário Da coleção Imaginário Aqui É aquele álbum de figurinhas Da Panini Já mostramos aqui No canal também Temos algumas figurinhas Eu vou mandar Alguns pacotinhos Quando a gente for mandar Os kits De Kinder Ovo Tá Então Se inscreve no canal aí Para a gente chegar logo Nos 500 inscritos Para a gente estar Sorteando esses kits Tem algumas figurinhas Ali atrás é o álbum Aqui nós temos Eu acredito que é o dormitório Da Grifinória Dos Nano Metal Figures Essa coleção é muito bacana Já mostrei aqui no canal também E essa É a minha coleção preferida Com certeza Não podia faltar Que é a minha coleção de Legos Harry Potter Eu vou trazer um vídeo Mostrando para vocês Cada Lego que a gente tem Aqui no canal E vai estar bem legal Esse vídeo Deixa eu Colocar aqui Para a gente ver O que a gente tem aqui Do outro lado Aqui são aqueles Mini play sets Que a Sunny lançou Alguns anos atrás Aqui nós temos A Olivaras Aqui nós temos O estádio O campo de quadribol Mais alguns Legos Esse é o Notebus Todos os Legos Com exceção da casa De Hagrid Que é esse daqui Eles estão fechados Eles são lacrados Nós não abrimos nenhum Porque a gente considera Realmente como itens De colecionadores Então está tudo aqui Muito bem Fechadinho A gente não quis abrir nenhum Tá Então aqui Aqui nós temos A torre do relógio De Lego A gente tem quase todos os Legos Da coleção Harry Potter Isso daí a gente não pode Não pode reclamar não Então Nós temos aqui Esse baú E Ali A nossa estante De Harry Potter Tá É Já falei pra vocês Cliquei pra vocês Cada item aqui Nós temos vídeos Aqui no canal Aqui no canal A gente tem uma playlist Mostrando a nossa coleção De Harry Potter Mais a fundo Então é só vocês Clicarem na playlist E assistirem Porque tá muito legal Tá muito bacana Beleza? Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha Matado a curiosidade De vocês Nós não temos Muitas coisas de Harry Potter Nós temos poucas coisas Mas Pra quem tá começando A coleção agora Até que Tá bacana Certinho? Galera Mais uma vez Eu peço pra que vocês Aqui embaixo na descrição Tem o arroba Do nosso Instagram Então segue a gente Lá no Instagram A gente sempre Tá postando novidades Agora em dezembro Temos vídeos Todos os dias Tá? O nosso especial Do QG no Parque Espero que vocês gostem E esse Foi uma pequena tour Aqui Pela nossa coleção De Harry Potter Beleza? Deixa aqui embaixo Pra nós também Se vocês colecionam Algum item Se vocês São fãs De Harry Potter E qual que é A casa de vocês No caso A nossa aqui Do QG É Lufa Lufa Somos todos Lufanos Um forte abraço Espero vocês No próximo vídeo E valeu